Eu estava lendo aqui, queridos, alguns comentários e teve uma dúvida de um inscrito, a qual eu estudei, fiz um estudo e eu quero trazer para todos vocês. A dúvida dele, a qual ele me perguntou no particular, foi Malaguês, tem uma posição correta a qual eu devo orar, sentado, deitado, dirigindo, almoçando? Existe uma posição correta a qual eu devo orar? Queridos, deixa eu responder aqui para vocês. Se você está de pé, sentado, de ponta cabeça, dirigindo, almoçando, a posição que você está orando, ela não interfere. O importante é você ter a sua comunhão com Deus. O importante é você estar orando, clamando e buscando ao Deus Todo-Poderoso. Mas existe uma posição a qual ela tem um significado muito forte no mundo espiritual, que é a oração de joelhos. Você sabe o que ela significa no mundo espiritual, queridos? Quando eu me ajoelho no meu quarto, eu estou me prostrando, eu estou reconhecendo que naquela situação só Deus pode intervir, só Deus pode mudar aquela situação. É onde eu prostro o meu coração em adoração ao único Deus, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Mas, querido, nós não podemos cometer alguns erros durante a oração. Eu vou te passar aqui alguns erros a qual nós cometemos e Deus não ouve o nosso clamor. O primeiro erro é quando o meu coração está ansioso, está preocupado com as coisas. Eu começo a orar, mas a minha cabeça, a minha mente, ela está no trabalho, na briga da família, nas contas para pagar, como vai ser o meu futuro amanhã. Então, o meu coração não tem que estar ansioso pelas coisas deste mundo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Fala assim... Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas pedições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, não ore preocupado, não ore ansioso. Descanse o seu coração em Deus e deixe a Deus ser Deus. O segundo erro, queridos, que nós não podemos cometer é orar sem confiar na vontade de Deus. Nós temos que confiar na vontade de Deus nas nossas vidas. Às vezes, nós estamos orando por algo e não é a vontade de Deus. Nós temos que pedir a vontade de Deus para as nossas vidas em todas as áreas. O terceiro erro que muitos cometem, oram, oram, né? Clamam sem glorificar a Deus. Eu tenho que glorificar a Deus, queridos, com ação de graça, como diz aqui o texto de Filipenses, capítulo 6. Eu tenho que agradecer a Deus. Ainda que Deus não faça, Ele é Deus. Ainda que Deus faça na minha vida, Ele é Deus. Eu tenho que glorificar a Deus a todo momento, a todo tempo na minha vida, aonde eu estiver. Outro erro que as pessoas cometem muito, elas focam, elas colocam uma meta. Só ora a Deus pedindo as coisas materiais. Queridos, Deus quer nos abençoar as nossas vidas com os bens materiais? Quer. Mas eu não tenho que orar a Deus só por esse motivo, os bens materiais, casa, carro, trabalho, uma boa condição financeira. Não. Eu tenho que orar a Deus buscando quem Ele é na minha vida. O Deus Todo-Poderoso, o meu Senhor e Salvador da minha vida. Um outro erro que as pessoas cometem muito, elas oram de uma forma religiosa. Queridos, você não tem que orar por obrigação. Você não tem que orar porque estão te ensinando. Mas a oração, ela é a chave principal para você poder ouvir a voz de Deus. Não ore de uma forma religiosa, como um religioso. Mas ore buscando ter a comunhão com o Pai. E o último, muitos não ouvem a voz de Deus. Queridos, quando você orar, procure ouvir a voz do Todo-Poderoso. Porque é uma voz que traz direção. Uma voz que não te traz confusão. E é uma voz que te traz o amor. Te traz a paz naquilo que você for fazer. Então, siga esses conselhos. Que Deus te abençoe. E eu quero fazer de uma forma diferente dos outros canais. Eu quero te conquistar com o assunto que é ministrado nesse canal. Então, eu não vou pedir like. Se você achar o vídeo interessante, deixa seu like. Se você gostou, foi com a cara desse careca aqui. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.